Você já brincou de eu nunca? Eu já! Eu nunca! Então hoje a gente vai fazer o eu nunca do Gu e Ju, não é mesmo? É isso aí, continua assistindo! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju! Gente, hoje o desafio vai ser especial! Hoje o desafio vai ser o que, Amar? Gente, hoje a gente vai fazer o desafio do eu nunca e vai ser muito divertido, porque tem várias perguntinhas super legais! Eu já tô com medo, porque às vezes eu nunca, às vezes eu já! E pra quem não sabe o que é isso, vai ter uma pergunta e a gente vai responder se a gente já fez aquilo ou não fez aquilo. É isso aí! É isso aí! E se eu ganhar... E aí quem já fez mais coisas possíveis vai ser o ganhador desse nosso vídeo! Eu quero ganhar! É, eu também quero muito ganhar, meu Deus! Então eu já vou pedir pra todo mundo que comenta que eu já fiz muitas coisas comenta a hashtag Gu pra você ver eu ganhar e eu ficar feliz! É isso aí! Mas se você está torcendo por mim, pela Ju, comenta aqui embaixo a hashtag Ju! E se eu ganhar, eu vou ganhar um beijo! Eita! E se eu ganhar, eu também vou querer um beijo! Ah, mentira! Verdade! Eita! Então a gente tem beijo! É, mas quem perder vai ter que fazer o que, Amar? Não sei! A pessoa que perder vai levar muitas coceguinhas! Ai, papai, coceguinha! Eu tenho medo! Eu já fico arrempeado com coceguinha! É verdade! A pessoa vai ficar 10 segundos levando coceguinhas! Onde ela vai ser em 5 coceguinhas! Tchim, 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 tchim! Ele não aguenta, não aguenta! Tá, então vamos logo! Mas antes da gente começar esse vídeo, pessoal, a gente vai fazer o nosso desafio do like! O que é o desafio do like, Amar? E o desafio do like até hoje, você vai ter que dar o like com o seu dedo mindinho! Então, 5, 4, 3, 2, 1, like com o dedinho! Eu dei o meu like com o dedinho, assim, ó! Pá, pá, pá! Tchim, tchim, tchim! Aqui, ó! Tó, tó, tó! Tchim, tchim, tchim! Like, 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 like! Tá, bora começar! Agora que a gente já enrolou bastante, vamos começar! E a primeira pergunta... Vamos lá para as nossas perguntas, pessoal! E, Amar, vamos para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta! Mas, bah, vai! Gente, a nossa primeira pergunta é... Eu nunca fui expulso da sala? Expulso da sala? Expulso! Deixa eu lembrar! Expulso da sala? Eu acho que eu nunca fui expulso! Eu acho que eu também, eu nunca, eu não me lembro, mas eu acho que não, posso estar enganado, mas eu vou pro seguro! É, eu era uma boa aluna! Se eu não lembro, eu acho que eu nunca! Eu era uma boa aluna! Eu só fugia mesmo, mas daí não é para ser expulso, né? Quando você foge assim... Então, eu não ia ser expulso, então eu só fugia mesmo! Tá bom! E a nossa próxima pergunta, Amar, qual que é? A próxima pergunta... Eu nunca quebrei um osso? Eu nunca também, de novo! Também, amor! Eita! Até agora, estamos no 0 a 0! A nossa terceira pergunta é... Hum, papai do céu! Tá 0 a 0, tá 0 a 0! Tá 0 a 0, tá 0 a 0! Tá, 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 tá bom bem! Eu nunca passei mal num parque de diversões! Eu nunca passei mal num parque de diversões! 3, 2, 1 e... Foi! Eu já! Eu nunca! Você já? Já! Onde? Do Best Carreiro uma vez, eu fui naquela xícara! E eu tinha almoçado depois, eu fiquei meio ui! Se você já foi na xícara e ficou girando ui, ui! Passou mal! Eu não cheguei a vomitar, mas eu... Ficou malzão! Eu fiquei mal! Então, vamos pra próxima? Tá, 1 a 0 pra você! Você já? É verdade, já! Tá, 1 pontinho para mim! 1 pontinho para a Ju! Então, eu nunca participei de uma briga! De uma briga? Vamos lá! De uma briga! Vamos lá! 1, 2, 3... Ó, amor! Você já brigou? Já! Que isso, amor? Brigou com quem? Ah, eu sou uma pessoa que briga com as pessoas! Ô, louca! Já brigou! Caraca! Você já brigou? Já! Você nunca brigou com ninguém? Que eu lembre, não! Nem no colégio, nada! Não, eu sou bem tranquilo! Caraca! Eu já... Gente, 2 pontos para mim! O fantasma apareceu aqui, abriu a porta sozinho, mas a gente continua a pergunta aqui, né, amor? Tá! Estão querendo que a gente não jogue esse jogo! Tá bom! Vamos para a próxima? Sem enrolar, senão vamos lá! Vamos para a próxima, vai! Uma briga, vamos lá! Eu nunca fui parar na diretoria! 1, 2, 3 e foi! Qual? Já! Eba! Dois a um pra você, amor? Três, né, já. Três a um pra Ju. Três a um. Três a um da onde? Qual que você fez? Brigou e passou mal e esse aí. Três a um pra Ju, eu tô perdendo. É verdade. Meu Deus, então vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Eu nunca fiz xixi nas calças. Eita, meu Deus. Um, dois, três e foi. Talvez se eu fosse pequeno e não lembro, aí não vai, né, tipo, bebê. Eu era criança, eu lembro que eu fiz. Ah, tá, então eu nunca fiz. Eu lembro, eu lembro. Já fez pipi nas calças, né? É, foi numa apresentação da escola. Ah, ficou nervosa? Não sei, eu tava com muita vontade, simplesmente fiz na apresentação. Ah, mas é importante, você tem que liberar, né? É, tava muito ruim. Tá muito ruim, você fica, ui, fica mais felizinho. Foi isso. Amor, vamos para a próxima? Vamos para a nossa próxima pergunta, que é a nossa sétima pergunta. Qual que é? Eu nunca fingi que estava passando mal para matar aula. Passando mal para matar aula? Eu acho, eu não lembro, mas eu acho que... Um, dois, três e pá! Eita, já também. Oh, não, calma. Isso aí é mais fácil que andar para trás, né? É, eu acho que eu já tô com cinco, né? Tô perdendo, gente. Você fez quantos até agora? Duas, né? Dois. Dois, tá. Cinco a dois para a Ju, então vamos para a próxima. Para oito! É, eu nunca colei chicletes no meu cabelo? Um, dois, três e... Já! Eita, eu nunca, amor! Eu já, porque criança, menina, cabelo... Como é que você colou? Você pegou e chablau? Ué, eu não sei, grudou no cabelo. Ah, amor, imagina. É, eu não sei como... E é difícil tirar. É muito, sem cortar, senão eu não consegui... Eu não sabia que era difícil. É, tem que cortar. Mas vai, então vamos para a próxima, amor. Vamos para a próxima. Gente, a nossa próxima é... Eu nunca peguei dinheiro na bolsa dos meus pais sem eles saberem. Uh! Um, dois, três e... Foi! Nunca! Olha só que... É, isso é muito errado. Se você já fez isso... Se é um ladrão, você vai ter que ser preso. É, porque não pode fazer isso. Mentira, você não vai ser preso, não. Vai sim. Tá, eu vou para a próxima. Eu nunca colei na prova. E aí, amor? Será que você já colou numa prova? Eu não sei. Será que você já colou? Eu não sei. Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três e... Foi! Eita, amor. Já! Mas era a prova de faculdade, de escola, de... De tudo. Escola, de escola. De faculdade. Ah, só não online, né? Gente, tá online. Só não online. Você já colou na prova? Essa. É, essa eu quero saber. Quero saber também. Vamos ver se você é uma pessoa que nunca colou na prova, ainda mais que a gente está fazendo online. Então você merece... Você é um guerreiro se você não colou na prova online. É verdade. Já pensou o Google ali do lado, você vai fazer... Quanto é um mais um? Três. Tá, agora vamos para a nossa próxima pergunta. Ela é... Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi... Eu não lembro disso, só se eu era criança. Mas, como eu não lembro... Vamos lá. Um, dois, três e... Eu já! Eu não... O que você fez? Eu não lembro, mas eu lembro que eu quebrei alguma coisa na casa de alguém. Só que daí eu fiz... Ah, não aconteceu nada. Tipo... Sai correndo. Não sai correndo, mas eu lembro que aconteceu alguma coisa. Não sei. Eu não sei ao certo, mas eu tenho lembrança. Tá bom. Agora vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eu não lembro mais a minha pontuação. Tá sete a três para a Ju. Ah, tá bom. Não sei se é isso. Mas a Ju está ganhando pelos meus cálculos. É, pelos cálculos. Eu fiz bastante, né? É. Mas vamos lá. E o nosso editor vai colocar aqui do ladinho, né? Não vai, não vai, não vai. Tá, então vamos lá. Deixa o trabalho para o editor. O editor, para quem não sabe, é eu e a Ju, gente. Vou para a próxima. Eu nunca comi comida que caiu no chão. No chão. Você já comeu alguma coisa que caiu no chão, amor? Vamos descobrir agora. Um, dois, três e... Ah, claro, né? Eu já. Fica até mais gostoso comidinha no chão, né? Caiu no chão, pô. Está no chão de todo mundo. É isso aí. É temperadinho, né? Temperadinho. Então, próxima vez você vai comer comida no chão. Não vai comer nada. Não, não faça isso, não faça isso. É coisa de... Não faça isso. Se caiu no chão, principalmente agora, não coma. É, tipo, a gente já fez isso antes da pandemia, não agora. Antes, durante e depois. Não, não fala isso, não. Vamos para a próxima, amor? Vamos para a próxima pergunta. E o nosso é... Eu nunca menti para os meus pais sobre onde eu estou indo. Eita, então vamos lá. Um, dois, três e... Eita, já. Eu nunca. Olha só, você é uma pessoa respeitada, então, amor? É, eu... Uma pessoa... Meus pais confiam em mim, então eu nunca pensei em mentir para eles. Ô, louco, hein? Então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eu nunca fiz xixi na piscina, amor. Você já fez um xixizinho na piscina? Do lado dos meus amigos. Do lado dos meus amigos? Não, eu cortei dos amigos, porque é meio estranho, né? É, né? Se você for fazer xixi na piscina, você vai fazer longe dos seus amigos. É, você tem que estar sozinho, então vamos lá na piscina. Um, dois, três e... Já! Ah, não, deu errado, meu. É isso aqui. Eu vi e falei, eita. Você nunca fez. Eu nunca fiz. Nossa, tem um maior pinicão do que uma piscina. Eu acho muito nojento. Eu era criança. Ah, mas mesmo assim, nojento. Ah, mas já aconteceu, quem nunca, quem nunca. Tá bom, mas eu só achei muito... Acho que o Hugo está mentindo. Não estou, pior que não. Tá bom. Então vamos para a nossa próxima. Eu nunca fiquei acordado a noite toda. Um, dois, três e... Já! Porque além de criança, eu já fui adolescente também, então... Já fiquei muito a noite inteira acordado. Então agora vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Nada comentar sobre a última. Ah, normal. Até hoje em dia eu não durmo às vezes. Você ficou acordado? Tá bom. Vamos para a próxima. Eu nunca fugi de casa. Já fugiu de casa? Vamos ver? Eu acho que ela já está aqui. Ela fugiu. Uma fugitiva da casa dela. Não! Então um, dois, três e... Nunca fugimos de casa. Não, somos pessoas responsáveis. Vamos para a próxima, mãe. Vamos para a próxima. Eu nunca roubei docinhos de uma festa. Um, dois, três e... Sempre! É mais gostoso roubar comidinhos. É, é muito gostoso. Agora vamos para o nosso próximo. É eu? Eu nunca saí. É eu? Ai, desculpa. Mas me cortando aqui, ela quer ler todos. Desculpa. Ela está me forçando. Não, desculpa. Forçando alguém? Eu não sei. Tá. Eu nunca saí na rua de pijama. Um, dois, três e... Já! Óbvio, óbvio, óbvio. Saiu até hoje. Hoje eu só ando de pijama. Se você ver que eu estou bonito, aqui embaixo estou de pijama. E a Ju também está de pijama. Pior que é verdade, gente. Eu vou até levantar para vocês verem. Calça de pijama! Eu estou de calção. Mas vamos para a nossa próxima perguntinha, pessoal. Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho. Meu Deus. Um, dois, três... Calma, eu não lembro. Ah, eu acho que não. Ela vai mentir. Não, eu acho que não. Ela vai mentir. Então vai, um, dois, três e... Ah, esse aí tem que arrancar. E eu vivo do lado das pessoas, eu sei o que acontece na vida. Gente, eu juro de dedinho. Mais de dois dias eu não lembro. Então fala que eu nunca. Se eu não lembro, não aconteceu. Tá bom. Por mais que vocês falam que eu pareço a Viih Tube, eu tomo banho, tá? E agora a nossa última pergunta, amor. A 20ª pergunta. Mas sim, mas sim. Vamos dizer assim. E mais tempo. Não é a última pergunta. Chegou aqui mensagem no meu ponto. E vamos para lá. Vamos para lá. Eu nunca peidei num elevador e fingi que não era eu. Vamos lá. Um, dois, três e... Foi. Eu nunca, porque eu não tenho contato com o elevador. Mas se eu usasse elevador, foi um lado. Então eu nunca também. Agora eu vou para a nossa próxima. Eu nunca fui a uma festa sem ser chamado. Um, dois, três e... Já. Eu nunca. Eu nunca chorei na escola. Já chorou na escola, amor? Vamos saber? Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Você já chorou na escola, amor? Já, provável quando eu era adolescente. Eu chorei. Já chorei quando eu era criança. Quando uma vez minha mãe me esqueceu lá na escola e eu chorei. Talvez quando eu era criança eu devia ter chorado. Mas eu não lembro. Então... É, meu primeiro dia de escola eu chorei. Então... Eu não lembro. Eu não lembro quando eu era... Eu só lembro a partir dos meus onze... Nove anos de idade. Meu Deus, não existia antes. Aí eu começo a lembrar o que acontecia. De resto, não parecia que era eu que controlava eu. Nossa, eu lembro de coisas tipo... Quando eu tinha quatro, cinco anos. Será que eu não lembro? Eu lembro a partir dos nove anos, assim. Meu Deus. Depois, o que aconteceu antes eu não faço ideia como que era a vida. Nossa. Nem escolinha, nem nada. Não sei como... Como que funcionava. Mas agora, eu nunca passei de mais de dez horas jogando videogame direto. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Ih! Eu nunca. Eu nunca, gente. Isso é uma coisa que é muito assim. Menina não fica tanto no videogame. Acho que menina gosta mais de séries, fazer coisas assim. Nada a ver. Menina gosta mais de jogar videogame. Nada a ver, mentirinho. Então, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eu nunca falsifiquei o meu boletim no colégio. É um bilhete que está escrito. Eu nunca falsifiquei um bilhete na escola. Então, sobre isso, eu preciso dizer uma coisa. Um, dois, três e... Nunca. Já. Eita, mas o que você falsificou? Ah, tipo a assinatura da minha mãe. Coisa assim. Era coisa errada que você fazia? Ah, não sei. Aí fica no ar. Tá soa. Mas já aconteceu. Agora, gente, para a nossa última perguntinha do eu nunca é... Eu nunca quebrei um dente. Pararara, dois, três e... Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas eu vou contar uma história para vocês. Meu irmão já quebrou o dente da frente. Ele caiu de bicicleta com a boca no chão. E eu estava junto. E eu comecei a rir dele. E eu era criança, na minha defesa. Eu era criança e eu ri dele. E eu falei para ele. Eduardo, por favor, não conta para a mãe. E ele contou. Sendo que ele estava com o dente quebrado. O dente da frente quebrado. Já pensou se ele não contasse? Era impossível. Ele teve que no dentista colar o dentinho. Gente, então a gente chegou aqui na 25ª pergunta. E, pelas minhas contas, a Ju ganhou. Pelo que eu vi aqui meio por cima. É, o nosso editor vai colocar os pontinhos. Mas... Então agora receba seu prêmio. Ai, meu Deus. Estou muito ansiosa para o meu prêmio. Vamos lá. Ah, não. Eu ganhei. Ah, perdão. Gente, ele queria me dar prenda. Era um beijinho. Eu me esquivoquei. Então eu vou ter que dar um beijinho. Perdão. Eu levei um susto com essas colseguinhas. Gosto de batom. Estou apaixonada. Mas agora, amor, você vai receber o seu prêmio. Um, dois, três e... São 10 segundos. Um, dois, três, quatro... Ah, não, eu ganhei. Seis, sete, oito, nove, dez. Acabou. Sobreviveu? Estou arrepiado. Ele está arrepiado de verdade, gente. Mas, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. A gente espera muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam do que, amor? Não sei, amor. Eu estou passando mal. Deixa seu like e se inscreve no canal. Você não fez isso. Você está perdendo tempo. É isso aí, pessoal. E também não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então é isso, pessoal. Beijo! Tchau, tchau. 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 Tchau.